Mousse de chocolate branco Com resultados surpreendentes A nossa mousse de hoje Eu não sei se tem esses poderes Mas com certeza vai dar água na boca E sejam muito bem-vindos ao programa Temperos de cinema desta semana Que hoje nós temos um filme muito inspirador Soul Kitchen E olha só Lá dizem que a receita é uma receita afrodisíaca Será que aqui a gente vai conseguir reproduzir Essa receita igualmente? Nós vamos fazer um mousse de chocolate branco E pra começar essa receita Vamos fazer a base da mousse Que é bater as claras Em ponto bem firme Em pico de neve Então vamos colocar aqui E vamos bater Pra que ela fique Essa clara Ela fique em ponto de suspiro Eu vou colocar um pouquinho de açúcar Depois você acompanha a receita toda aí Detalhada, tá? Então açúcar agora Nesse momento Antes de ligar minha batedeira Senão você não vai conseguir ouvir nada Eu vou colocar 200 gramas de chocolate branco Misturado com um pouquinho de Manteiga O creme de leite O creme de leite E o leite condensado Desta maneira Eu vou colocar dois minutinhos no micro-ondas Vamos voltar pra bater a nossa clara Olha só Já tá bom Já tá bom Eu vou deixar esfriar um pouquinho O creme de leite derreteu bem o nosso chocolate Se você colocar muito quente Essa mistura dentro da nossa clara Que tá em ponto de suspiro Ela vai abaixar E aquele efeito De mousse bem leve Que nós queremos Não vai acontecer Tá? Então a gente mexe bastante aqui Vou pegar o meu Fuê Que é mais prático Pra gente derreter o restante do chocolate Que ficou aqui E temperar Esse creme de leite Ele não pode ficar muito quente Senão ele derruba a clara A gente aproveita pra esfriar um pouquinho Então você viu como ficou? É como se fosse um ganache De chocolate branco Derreteu todinho o chocolate Ficou bem cremoso E bem brilhante Agora eu vou pegar aqui a minha Clara Que tá bem em ponto de suspiro E vou misturar levemente A mousse Ela tem que ser bem leve Então essa clara Tem que ser incorporada Bem devagar Ela vai abaixar um pouco Mas o que nós queremos É a leveza Desse chocolate É uma sobremesa Incrível Se harmoniza com qualquer jantar Eu escolhi algumas xícaras Pra montar essa mousse Pra ser porções menores E você pode até incrementar Com outro tipo de sobremesa No mesmo jantar Que eu acho que fica incrível Então olha só Ela tá bem Fofinha Tenta não sujar Todas as xícaras Senão vai ficar feio Se você colocar o leite condensado Junto com o chocolate De uma vez Você não consegue essa leveza Da massa Da massa Da mousse Que agora Ela só vai pra geladeira E vai gelar Então Nós não temos como Salvar essa mousse Se acaso Você deixar ela Muito pesada Tá? Fazer uma mousse De chocolate É uma arte Porque é muito difícil Justamente porque Ela tem esses segredinhos Que são importantes Que você saiba E nenhuma receita Na internet Que você copie Te dá esses truquezinhos Tá vendo como Tá fofinho Enchei e levar Pra geladeira Mais ou menos Duas horas Tá? Pra que ela fique Numa consistência Perfeita E ideal Vamos levar Pra geladeira E duas horas Depois Eu tenho duas versões Aqui que eu já montei Pra você Uma Você viu que nós Colocamos tudo em xicrinha Né? E eu decorei Com umas lascas De chocolate branco Pra deixar a coisa Mais bonita Porque senão Fica muito branquinho Você pode colocar O que tá muito Na moda hoje Que são frutinhas Vermelhas Olha que mimo Que fica Essa sobremesa E eu fiz Uma versão Aqui De uma única Sobremesa Só Se você for fazer Mais que uma Você pode usar Essa sobremesa Num tamanho menor Ou se você for usar Uma sobremesa Única Fazer essa taça Maior aqui Que essa daqui É pra aqueles Chocolatras Incuráveis Humm Eu acho que eu prefiro Essa Vou deixar aqui Do lado Vamos ver Se ela ficou Bem fofinha Dentro Vamos ver Eu vou pegar Uma aqui Olha Que eu não Decorei Tá? Pra você ver Se ela ficou Fofinha Olha isso Humm Incrível Muito bom Pode ser só Sobremesa Agora Nesse mês Um grande beijo Até a próxima Semana Com mais um Programa Temperos de cinema Pra você Música 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 Don't do it Don't say goodbye Don't do it Just because somebody Told a lie Don't do it Don't make me cry Don't make me cry Don't do it Don't do it Don't see antibodies Don't do it Doesn't say goodbye